Aqui que nós estamos... Umas carras de praia ali... Umas carras... Aqui é o ponto do rio que cai... Só que aguenta... Cuidado, Gabriel... Ah, aquela ali é uma arposta bonitona... Está vendo? Chique, hein? Passado. Eles estão se posicionando foto... Mas acabei de passar... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.